Artistas da terra, artistas na terra, gente do Norte que brilha no Brasil e gente do Brasil que brilha no Norte. Oi Alex, bom dia, bem-vindo à nossa Amazônia. Bom dia Gatinha, que prazer, que alegria estar falando com todos vocês aí, é um maior barato estar aqui com vocês de novo. Muito obrigada a você por aceitar o nosso convite, por toda a gentileza, por fazer parte mesmo da nossa família como você tem feito. A gente tem gostado muito de ter você entre nós, tá? Que barato. Ô Alex, vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho que você gentilmente está ofertando para os nossos ouvintes que vão receber a partir da participação na nossa promoção, que é o CD Horizonte Aberto. Hoje, esse CD, a gente ainda encontra ele para comprar em loja? Existe algum endereço para aqueles que infelizmente não serão sorteados, para que eles tenham acesso a esse CD, Alex? Ó, o Horizonte Aberto, ele teve uma edição limitadíssima, né, assim, porque foi quando eu me tornei um totalmente independente. Então, toda a minha distribuição hoje está focada em cima de operadoras de celulares. Assim, esse disco para ser encontrado em outras lojas, assim, será muito difícil. Então, ainda é um presente super exclusivo esse que você está dividindo conosco? Sem dúvida, só vocês aí que vão ter, porque ele teve uma edição muito limitada, assim, eu pretendo um dia editá-lo novamente nesse formato tradicional de mídia, né, de CD e coisa e tal. Mas aí, com a estrutura que possa alcançar um pouco mais os outros estados e o Brasil de uma maneira maior. Ô Alex, vamos falar um pouquinho sobre esse teu trabalho com as operadoras de celular, que eu acho interessantíssimo. Naquele dia que você esteve aqui, nós nem explicamos para as pessoas como é que a gente pode baixar a tua música para o nosso celular. Aí, saber se a gente pode baixar para ouvir como o MP3, quer dizer, ouvir toda a canção e também os ringtones para tocar com você cantando com essa belíssima voz no telefone da gente? Ó, na verdade, as pessoas baixam as músicas com qualidade de CD mesmo. Então, ela vai baixar, ela tem que entrar em contato com a operadora dela, né, e pedir para se cadastrar, e aí ela receberá uma senha pessoal, intransferível, e com essa senha ela vai poder baixar a música e depois salvá-la numa mídia mesmo, para poder tocar no radinho, se ela quiser tocar, ou ela ouvir através do celular. Ah, entendi. Então, depois a pessoa simplesmente retira do celular, grava a mídia, ou se ela tiver, ela passa para o próprio computador. Isso. O que eu gostaria até de, eu acho bacana o que está sendo feito hoje em dia, é que as pessoas hoje têm a possibilidade de criar um The Best Off do artista dela, entendeu? Às vezes ela seleciona as músicas que ela mais curte e faz um CD exclusivo dela, isso que eu achei muito interessante. O que acontecia anteriormente, a pessoa acabava comprando um disco e só gostava de uma canção, então quer dizer, não valia tanto a pena você gastar 30 reais para ouvir uma música. E com essa possibilidade de você baixar as canções, você cria um disco todo, que você vai curtir o disco, todas as canções, né? Agora, esse endereço, você falou, entra em contato com a operadora, quer dizer, eu estou aproveitando para te perguntar mesmo, porque eu nunca fiz. E tem muita gente ouvindo agora na Amazônia que tem celular, que usa o celular, o celular é super útil, usa na cidade, e que também nunca fez esse processo. Existe nas nossas operadoras uma área de download, lá dentro a gente te procura? Sim, por exemplo, hoje, dependendo do celular que ela já tivesse, se fosse nesse esquema de 3G, ela já, no visor do celular, ela já digita o meu nome e vai aparecer lá todo o meu catálogo, todas as canções. Mas para que essa compra seja efetivada, ela precisa comunicar à operadora dela, porque isso vai vir posteriormente na conta de telefone dela, entendeu? Aí ela precisa entrar em contato com a operadora, se cadastrar, cadastrar o número do celular dela lá, e aí ela vai depois receber um SMS com essa senhazinha dela, que quando ela fizer a compra, eles vão pedir para confirmar, por questão de segurança, né? Aquela coisa toda, né? E no caso, sim, sim, conclua, desculpe. Aí, assim, mas isso é um processo que varia de operadora para operadora, não é um padrão para todas, né? Cada uma tem um trâmite, mas, resumidamente, acontece dessa maneira. Buscar a área de download. Agora, deixa eu te perguntar, a cartão também pode baixar, quer dizer, ele tendo crédito suficiente para pagar aquele valor da tua canção, ele pode baixar também no cartão, ou não? Sim, sim, pode sim. Normalmente, ele tem que ter um crédito lá, né? Depende, colocar aquela coisa dos créditos e tal, vai descontar lá direitinho, e eu gostaria até de destacar, é uma maneira muito segura, e os amigos meus já baixaram para as canções, não tiveram problema nenhum, é uma coisa rápida, porque hoje agora virou 3G, né? Está tudo muito rápido, os celulares, né? O acesso de banda larga. Ô Alex, vamos falar um pouquinho sobre o teu processo de composição. Eu estou aqui com o seu CD na mão, e algumas canções suas são em parceria, mas todas são suas. Como é que acontece esse momento? Como é que se dá? Isso é uma curiosidade muito grande que a gente tem sempre em relação ao artista. O que que te inspira? Ô Betinha, é assim, eu tenho um lance comigo, assim, não chega, não vou dizer um ritual, mas é uma maneira mesmo de só, é um, eu fico muito na minha, assim, e procuro me deixar como um canal mesmo para a música, né? Eu acredito que a música, as pessoas que praticam a música são sacerdotes, assim, e tem que estar disponível à música, né? Para que ela possa fazer uso dessa pessoa e trazer uma mensagem que é necessária ser cantada para as pessoas ouvirem. E que, na verdade, a música é esse, é esse, é o canal aberto do divino para com a gente, né? O mortal, assim, que às vezes a gente, quantas vezes a gente está em casa, assim, numa aflição e, ou triste, e de repente pinta aquela canção no rádio que te joga para cima, que, sabe, que te levanta, que te dá uma direção, que te dá uma luz. E eu acredito nessa comunicação mesmo sendo divina. Então, eu fico ali naquela minha aqui, tomando um cafezinho, e aí vou ali, brinco com o meu cachorro, volto, e fico esperando mesmo Deus mandar. Tem alguns profissionais que forçam o exercício da composição. Eu já não acredito muito nessa vertente, assim, que eu acho que vira uma coisa mecânica, uma coisa previsível demais. Fica uma coisa muito fria, né? Não traz aquele calor que a música deve ter. Ô, Alex, vamos destacar algumas faixas. Ele disse que estava com dificuldade porque música é igual filho, é? Não dá para escolher um ou outro? É, é tipo lambecria, né? Porque fica aqui, tu compõe, olha, essa aqui é legal, e daqui a pouco, pô, essa aqui também é legal. Aí tu passa, pô, mas essa aqui também, olha que barato. Aí é complicado dizer qual que você mais curte. Então vamos, olha, Morales, vamos para a primeira, Perdoa-me, que inclusive foi a sua primeira música a tocar aqui no nosso programa. É, que barato. Deixa eu até contar uma historinha dessa música. Por favor, conte. Essa música, eu, eu, ela foi feita em parceria com o Roberto Lopes, que na ocasião era meu vizinho, né? Só que a gente nunca se encontrava. Ele sempre, quando eu chegava de um estúdio, ele estava indo um para um, e aí nunca calhava da gente se encontrar. Mas eu sabia que ele era músico e ele também sabia que eu era músico e tal, mas nunca parávamos para conversar. Um belo dia, um domingo desse à tarde, assim, eu começo a pintar o Perdoa-me, um processo de criação, assim, tipo, Uma semana eu estava trabalhando aquela música e eu falei, caramba, bicho, e agora? O que vai vir agora? Aí nada da música clarear. Aí eu peguei o violão e fui sentar lá fora na varanda. Daqui a pouco me chega o Roberto, aí ele me vê, assim, assim, aí vem falar comigo, bicho, e aí tudo bom? Falei, cara, acho que chegou no momento certo, cara. Tem uma música aqui para a gente terminar. Ele fala, ah, então vamos tomar um café e terminar essa música. E foi assim que nasceu o Perdoa. Então, vamos lá.